Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te mostrar um multímetro muito legal. Dá uma olhadinha aqui no que nós vamos ver hoje. E é bem interessante que ele vem com vários acessórios. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu nunca tinha visto um multímetro vir com tantos acessórios. Eu acredito que muitos de vocês também nunca viram um multímetro assim com tantos acessórios. E também outra coisa que me chamou a atenção são algumas funções bem específicas desse tipo de multímetro aqui. Então eu vou mostrar para vocês cada uma delas. Daqui a pouco nós vamos testar também na prática como é que funciona esse multímetro. Mas eu vou adiantando que esse multímetro não é para todos os eletricistas. É para um determinado grupo e você já vai entender um pouquinho melhor. Então temos aqui o multímetro, uma ponta de prova, outra ponta de prova. Temos também esse acessório aqui que você já vai descobrir para que serve. Isso é o que vem acompanhando o multímetro. Então vamos ver ele mais de perto aqui, ó. Então esse aqui é o modelo AT2005 da Excel Manaus. Esse multímetro aqui, como eu falei, é para uma utilização específica. Então ele é categoria 3 até 600 volts. Você vê que ele tem uma capa de proteção aqui, ó. A capa como se fosse uma borracha aqui para proteger. E temos aqui o suportinho. Vamos deixar no suportinho por enquanto aqui para ficar mais fácil. Então vamos começar a ver aqui algumas características dele. Então a primeira escala aqui nós temos tensão. Então são várias escalas. 600, 200, 20, 2 volts e 200 milivolts. Então eu escolho a escala que mais se adequa aqui à minha situação. Sempre lembrando que essa escala de tensão é para a corrente contínua. Aí na sequência, então aqui, para a gente fazer esse teste, né, de tensão, nós vamos utilizar aqui a ponta preta no comum e a vermelha aqui onde tem, ela já diz aqui quais tipos de teste, né. Então tem aqui o V de tensão, da voltagem, né. Então aqui a tensão. Quando for medir tensão, preto no comum e o vermelho no borne aqui da tensão. Então eu vou fazer a medição. Para eu medir o próximo aqui, que é a corrente, que é até 10 amperes, eu preciso tirar o borne daqui, o vermelho, e colocar nesse borne. Então esse, o único borne que vai precisar mudar é para a corrente. Então eu coloco aqui, até 10 amperes, esse é o limite. Aqui a gente consegue medir a frequência. Então frequência 200 hertz, 2 mil hertz e 20 mil hertz. Então 20k hertz, né. Então 20 mil hertz. Vamos para frente, RPM. Esse aqui eu já vou te explicar melhor daqui a pouquinho. Aí nós vamos para a escala de resistência em ohms. Então aqui eu tenho o alerta, né. O bip para fazer o alerta. 200 ohms. 2 kilo ohms. E é para fazer teste de diodo também. 20k ohms. Kilo ohms no caso. 200 kilo ohms. 2 mega ohms. E 20 mega ohms. Então ele vai de 200 a 20 mega ohms as escalas, né. Na sequência aqui nós temos também o dot cycle. Que eu já expliquei um pouquinho melhor em alguns outros modelos, né. Mas nós temos aqui esse dot cycle aqui, que é ciclo de atividade. E esse ele vai de 1% a 90%. E agora aqui a gente chega na parte mais legal desse multímetro aqui, que eu sinceramente não conhecia. Que é essa parte aqui, que a gente mede o RPM. Então nós temos a escala de RPM e X10 RPM, que você multiplica por 10 o número de RPM. Então esse multímetro aqui, por que eu falei que ele é para uma categoria específica, né, de eletricista? Porque ele é muito utilizado pelos eletricistas automotivos. Então esse é um multímetro dedicado à linha automotiva. Por isso que você viu aqui que os níveis de tensão, ele não tem nível AC. Sempre é DC, ou seja, sempre corrente contínua. Então aqui serve para fazer uma medição, para conferir se, por exemplo, o contagiro do carro está funcionando, fazer alguns testes que são necessários. Então aqui, RPM normal, o que vai dizer aqui é o RPM normal que está rolando lá no carro. E aqui é multiplicado por 10. Então só no RPM vai de 600 a 2.000 e no RPM X10 vai de 6.000 a 12.000 RPM. E aqui, é muito interessante também, que é o ângulo de permanência. Então nós temos o ângulo de permanência para 3 cilindros, que o de 3 cilindros, o ângulo, a escala é de 0 a 120 graus. Aí nós temos o 4 cilindros, que é de 0 a 90 graus. Aí o 5 cilindros, que ele é de 0 a 72 graus. Aí nós vamos para 6 cilindros, o de 6 cilindros é 0 a 60 graus e o 8 cilindros é de 0 a 45 graus. Então só deixa eu aproveitar e te mostrar um pouquinho mais dos acessórios. Esse aqui é basicamente uma ponta de prova parecida com aquela ponta de prova que eu já mostrei aqui, aquela de eletrônica, que a ponta é bem fininha. Aí temos mais esse acessório aqui, que é o encaixe para o borne. Só que aqui são as garras jacaré, para fazer vários testes facilita bastante essa garra aqui. Em vez de usar a ponteira, utiliza essas garras jacarés. E esse aqui, deixa eu abrir ele aqui. E esse aqui é um outro acessório, que também você conecta ali. E tem essa garra aqui, para você fazer a medição de RPM. Eu já vou te mostrar como é que faz. Então vamos começar os testes. Então, selecionamos RPM, cabo vermelho no borne vermelho RPM e o cabo preto no borne comum. Só posicionar o sensor indutivo no cabo da vela e dar a partida e vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, só lembrando, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da ferramenta Scanned, que tem esse multímetro aí. Se você tiver interesse de comprar, se precisar de mais informações, aqui no link é só clicar, você vai ser direcionado para lá. Então aqui, menos de 900 rotações. Vamos dar uma aceleradinha para ver se está tudo certo. Agora vamos medir a corrente. Então selecionamos para a corrente. Ligamos o cabo vermelho no borne adequado, que é o de corrente, e o preto no comum. Então, para medir a corrente, nós precisamos colocar o multímetro em série com aquilo que queremos medir. Então eu já coloquei um dos cabinhos no negativo da bateria. Eu vou testar essa luminária. A outra ponta que eu deveria colocar no positivo, eu vou ligar em série com o multímetro. Então eu ligo essa ponta aqui na garra, a ponta do multímetro, e a outra ponta vermelha eu vou ligar diretamente no positivo da bateria, assim a luminária vai ligar. Então, olha aqui, nós temos 0,52 amperes, ou então 520 miliamperes. Essa é a corrente dessa luminária. Você gostou? Então compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, e se não é inscrito, inscreva-se no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.